Quero acordar cedo no domingo Pra aproveitar o nosso dia bem Cê tem que ir embora na segunda E eu só te vejo semana que vem Então deixa Tudo que tiver desarrumado e vem Deixa Esse teu cabelo embaraçado e vem Tudo com você parece combinar E pra quem eu conto pensa que é loucura Pela que perdido sem me encontrar Até você aparecer e me notar Muito mais além do que eu pensava ser Cê quis provar E a gente deu certo Então deixa Só agora Que o tempo leva Tudo de nós Tudo de nós Entre deixa as tuas coisas no sofá Deixa essa beleza toda aparecer Vem comigo ver o dia clarear E pra longe, tão longe Onde ninguém possa nos encontrar Esquecer um pouco a correria A gente vai ter que se despedir já já Fica longe, tão longe Que o tempo leva E pra longe, tão longe E pra longe, tão longe Não se esqueça Que o tempo leva Mesmo agora Tão veloz Tudo de nós Tão veloz tudo de nós Que o tempo leva Bem comigo ver